Cada jogador é um desafio aleatório, vamos lá! Salá. Vinte abdominais. Ah, meu irmão! Bye, bye você! Ronaldinho. Vamos ver o que vai vir do Ronaldinho, hein? Vamos ver qual que vai ser. Do Ronaldinho é... Característica do jogador, hein? Vai. Eu de novo? Você de novo. Todo eu. Cristiano Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo. Quero ver. Quem é melhor? 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 Aí, Checo! Vai ter que... Ah, você só pegou fácil. Cadê? Cadê? Vamos lá, vamos lá. Quem é melhor? Vamos lá. Quem é melhor? Vamos lá. Quem é melhor? Quem é melhor? Anthony. Vamos ver aqui o Ronaldinho. Anthony. Vamos colocar o desafio. Embaixadinha com um pé só, hein? Essa vai ser difícil, hein? Cara, aí. Aí, ó. Checo! Não dá segurando o pé, cara. Gostou do vídeo? Não esquece de seguir nós aí, hein? Tamo junto! Tchau, tchau!